No último episódio, o Drag Race Brasil Ganhadora do Drag Race Brasil vai levar 20 reais JÁ NÃO A POLÍCIA Não tem babado B-U-C-E-T-A Bonita Sou Shannon Scarlett A menina jamais igualada E o que é isso, bicha? Quem é você? Fala assim comigo, e aí, bicha? Bem louco Pelo que dela, a amiga tava despencando Não vem meu bem, que eu sou de Belém Pois a boa, lá Tristan Soledade é uma demônia Sou evangélico da Assembleia de Deus do Pastor Raposo Já te conheço Me conhece? Conhecidíssima como a Noite de Paris É babado, confusão e gritaria Tá na hora da gentiçaria Olha a nota Chegou a gatinha mais futurista do Brasil O futuro tá na nossa mão Viajei no futuro e não vi boas coisas Tá cheio? Pode ir Bora fazer revolução? Preguiça Pode vir Elegância, extravagância Velaça E pra entregar e servir entretenimento Eu estou sentindo uma treta Então, oi, gente Gente bonita, seja todo mundo muito bem-vindo De volta ao canal Meu nome é Morgana Manson E esse é o Sônia Vlogs Aqui a gente fala sobre Repose Drag Race Sobre várias coisas que envolvem o meio drag E hoje a gente vai falar sobre o episódio 3 De Repose Drag Race Brasil Iu, 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 iu Mas antes que eu fico com a espécie Pra você deixar o seu like Se inscrever no canal Caso você não seja inscrito Vem pra cá Porque esse é o canal que mais cresce no Brasil Iu, iu, iu Se inscreve no meu canal de games Insônia Games Porque lá sai gameplays babadeiras Todas as terças e quintas-feiras E vocês não vão querer perder De ver uma drag queen jogando Outra coisa que você não vai querer perder É uma drag queen streamando Porque eu também estou na Twitch Morgana Manson Com dois Ns no final E de domingo a quinta-feira A gente faz uma programação babadeira Jogando Dead by Daylight E reagindo a coisas E gravando coisas aqui pro canal também Então se você quiser fazer parte Vai pra lá Pra tá junto no chat E gravar conteúdos aqui pro canal Se você quiser contribuir Com qualquer valor aqui pras lives também É só mirar o seu celular Pro código QR Code Que tá passando aqui na tela E doar qualquer valor Que vai ajudar Tanto aqui no canal Quanto lá nas lives na Twitch A gente também tem a chave Pix Aqui na descrição do vídeo Não deixa de doar, amiga Por favor, me ajuda O episódio começa então com treta Vocês queriam uma treta, amigo? Que a gente já tem no episódio 3 Entendeu? Porque as drag queens voltam Depois da eliminação da Diva Muuuuuii E enquanto a Bettina Tá apagando ali O espelhinho A Meluzine Diz assim Posso fazer uma observação? Eu jurei que ela ia fazer Que nem a Chiquinha Assim, ó Fazer uma observação E ia ficar assim E dizer Gente, era só isso Mas não A observação da menina é séria E ela diz assim Olha só, meninas Eu acho que quando Tiver duas drag queens dublando Lá na frente A gente tem que usar A chavezinha de silêncio Fechar a boquinha E, ó Jogar fora Ou, ó Guardar pra si Entendeu? Não gosto dessa ideia Das drag queens que estão atrás Ficar falando coisas Pras drag queens que estão na frente A Shannon Scarlett Já sai na frente E diz assim Menina Menina, mas ninguém Tira ninguém na competição Entendeu? Não é por eu falar Que a drag queen vai sair E a Greg vai tirar ela A Organza também não gosta muito Diz que não concorda Com o posicionamento da Meluzine Porque a gente entende No meio da treta Que a Meluzine Tava falando especificamente Pra Shannon Scarlett E pra Organza Que teriam gritado Coisas do tipo Acaba com ela Favorecendo Daí a Bettina Polaroid A Dallas Deville Diz que ouviu Essa frase Vindo lá de trás Mas não quis endereçar E a Organza Começa a pedir Pra Meluzine Não colocar Ela nesse lugar De como ela Estivesse desprestigiando O trabalho de outra pessoa E mais ou menos Fica nesse falatório E nessa conversa Eu concordo Com a Meluzine Spark Eu acho que são todas irmãs Eu acho que é uma franquia Que tá crescendo Aqui no Brasil A gente não precisa Pra torcer por uma Drag queen A gente não precisa Atacar a outra E eu acho que Acabe com ela É alguma coisa Do tipo de ataque Incentiva a outra Diz assim Bettina vai lá Se mexe mulher Arrasa Barbariza Sabe E grita pra outra Também Sabe Ou não fala nada Sei lá Eu não gostaria De estar dublando Pela minha vida E as drag queen Gritando pra outra Eu acho que isso Abala sim Que isso prejudica Sim Não é o fator Essencial No final Pra adição da Greg Mas acho que pode Desestabilizar Quem não tem torcida Temos então Um novo dia No work room E channel scarlet Diz pra organza Que ela merecia Vencer o desafio Da semana passada Ela chega assim Joga reto Assim Eu merecia ganhar Amiga A organza Vai pro confessionário E diz assim Mas quem ganhou Sou eu Então cala a boquinha Eu também vou Cala a minha boquinha Então Então a Greg Queen Do Brasil Aparece no work room Pra dar o mini challenge Pras meninas Porque no Drag Race Brasil A gente também Vai ter mini challenge Menina Que é Eu vou colar Porque eu já sou antiga Já esqueci Fiz a pauta Dois minutos atrás E eu não lembro mais Miss Brasil Drag Eles vão ter ali A passarelinha E é uma prova De improviso A Greg É tipo Snatch Game Só que em menor proporção A Greg faz uma prova Tipo dos concursos Onde eles perguntam coisas Para as meninas Que estão concorrendo Que é de conhecimento geral Sem que responder Tem várias gafes assim E ela traz isso Para o universo drag E faz outras perguntas Para as queens Que tem cinco minutos Para se montar Então vira uns canhão Eu amo Eu acho que a mais esperta Dali é a organza Que traz texto Que pode servir Para qualquer coisa Então não importa Que a Greg vai falar E ela vai responder O texto que ela já decorou Mas no final Quem ganha o mini challenge É a Dallas Deville Que fez o Robotron de novo Ela está sempre Nessa coisa futurista Nessa coisa Uau Coisa Robocop Entendeu Ganhou Aí a gente vai Para o Maxi Challenge Que é o Maxi Challenge Na minha área Que Morgana Manson Se estivesse lá Ia barbarizar Não vou prometer Tô só sonhando aqui Deixa sonhar por favor E é uma prova de atuação Que eu também vou ler o nome Porque eu já sou antiga Vocês já sabem o resto do texto As chuteiras do Troll E a Dallas Como ganhou o mini challenge Ela pode escolher As personagens dela Eles vão para o momento De escolher personagens Então E daí não tem muita briga Sobre personagens Só no final Que ninguém quer fazer o bofe Porque enfim Elas são drag queens E o cara Ele está morto no caixão O tempo todo Então assim É bem difícil De se sobressair Apesar de que está centralizado Ela em cena No final do dia Shannon Scarlett Diz que pode ficar Com esse personagem Porque ela diz Que ela gosta do desafio E um não pegaria Esse personagem Por ser Drag Race Brasil E a cadeia está montada A todo tempo Mas enfim Esse é o momento Da gravação Então da sketch Que elas vão fazer E daí ali está A Greg Queen E a Bruna Braga E a Bruna Ela tem apontamentos Muito interessantes Coisas sobre a personagem Sobre ou todo mundo É muito over Ou todo mundo É muito natural É o que eu acho Mais legal para a comédia E é o que eu falo Sempre sobre Drag Race Que eu acho tudo muito Estereotipado Tudo muito na base Da caricatura Do carão Entendeu Eu até respiro Quando ela fala isso Não serve de muita coisa Para o desafio final Ali ela falou Entendeu Voltamos para o Rock Room Então e elas tem Algumas conversas Ali no espelho Que vai falar Sobre as fragilidades Delas E a gente descobre Que Helena Maldita É soropositivo E aí a gente descobre Outra camada Do nome dela Porque no meio Da conversa E de todas as coisas Muito importantes Que ela expõe Muito pessoal também De muita coragem Ela dividir isso com a gente Ela diz também Que Maldita também É por isso Por as pessoas Serem preconceituosas Contra outras pessoas Que são soropositivo Ela se emociona As drag queens Se abraçam E forma um momento Muito feliz em família Vamos então Ao palco principal E a categoria É top model Tupini queen Primeiro nós temos Ela Shanna Scarlett E assim Eu acho Que tem um erro No look dela Porque ela pega Um look de uma top model Só que ela Ela tem que entender Que a proporção Do corpo dela É diferente Da proporção do corpo Da modelo Que ela pega Então eu acho Que ela muda Da maquiagem Também E a maquiagem Parece que Não favorece O rosto dela O look As asas Fica uma coisa Meio caída Meio capenga E a proporção Daquele look É muito fiel Ao original Que não dá match Com quem ela é Eu acho que ela tinha Que transformar isso Em outra coisa E deixar isso mais drag Depois nós temos Ela misaquarela E ela traz um look Mais confortável Para se usar Porque quando a gente Pensa em modelo A gente pensa naquela Coisa mais curta E tudo mais Ela dá uma transformada No look original Que é um look amarelo E um não acho O look muito interessante Que ela traz Acho que ela poderia Ter transformado Esse vestido Numa referência Então um pouco mais drag Já que ela mudou isso Quando se fala Em super modelo Eu acho que tem que ter Alguma coisa da ferocidade Da super modelo Falta isso para aquarela Nessa runway Tá certo Que não é a área dela A runway A supermodel Of the world Mas ela poderia ter Organizado isso De uma maneira Que fizesse sentido Para a drag dela E ter explorado isso Para que tivesse A força Que as top models Tem quando desfilam Porque daí é a área delas Depois nós temos Miss Dallas Deville E eu não entendo Esse look Eu acho que é Muita coisa acontecendo Eu acho que A peruca pra frente Junto com os seios Falso Junto com aquele negócio Ali do lado do corset Junto com as asas Parece que é Um look feito No desafio rápido Do workroom Sabe Eu acho que ela poderia Explorar mais A feminilidade dela Já que a drag dela Serve outra coisa futurista Mas eu acho que aqui Ela pecou E ela errou Nas escolhas dela Depois nós temos Miss Nazarete Desco Ela tá babadeira Lindo esse look Ela exala a feminilidade É um look um pouco Diferente do original Mas segue muito A base do original É asa mesmo Tem asa ali na runway Ela tá belíssima Que parece tudo Uma renda preta Ela tá super gostosa Eu acho esse look lindo nela Depois nós temos Miss Helena Maldita E quando eu olho esse look Eu penso assim Gente, isso tá muito longe De ser de supermodel Se eu olho esse look Assim deslocado Eu jamais diria Que é supermodel Mas aí faz todo sentido Quando eu vejo a referência Da onde ela pegou E ela deixou super drag Isso Ela foi muito inteligente No que ela escolheu E como ela transformou Nas referências Que ela usou de tecido Daí pra criar o look dela Ela tá belíssima de novo Essa peruca é belíssima de novo Ela foi muito esperta Em contornar um tema de runway Pra trazer essa força da runway Pra drag dela E deixar isso monumental Depois nós temos Miss Melusine Sparkle E eu acho que ela jogou no safe Ela pegou um look assim Que pode ser um look bem drag Assim Que é um look um pouco mais chamativo Da Gisele Que ela usou em um evento Eu acho que ela poderia se aventurar Tentando trocar um pouquinho A make dela Usando uma peruca mais baixa Mas como eu disse Que ela foi no safe Ela fez o que ela sabe fazer Na drag dela E usou um look também Que é um look safe Talvez se ela quisesse aparecer Mais e se destacar Ela poderia ter escolhido Um look um pouco mais chamativo Depois nós temos Miss Tristan Solera E eu gosto bastante desse look Meninas Não por parecer gótico Porque eu acho que As críticas vêm no sentido de Ai Drácula Ai não sei Eu acho que não tem Nada a ver com isso Eu acho que ela seguiu As cores originais do look Ela pegou esse look Ela entendeu Que ela é uma drag Ela entendeu Que ela tá numa competição drag Ela elevou esse look No sentido de Não que o look original Seja ruim Mas ela transformou isso Em outra coisa E transformou num look drag Que é fazer uma tarefa a mais Porque eu acho muito fácil Quando tu pega um look E tu reproduz uma réplica Agora quando tu pega esse look E tu transforma em outra coisa Aí que mora o trabalho De tu pensar em como que o look original Vai ornar com a minha drag Como seria a minha drag Usando esse look original Pra poder buscar de uma referência E não de uma réplica Eu gosto bastante desse look Eu acho que tem total a ver com a drag Da Kristen Soledad E eu acho que ela escolheu sim Uma coisa que tenha a ver Com a identidade Da artista que ela é Depois nós temos Miss Bettina Polaroid Servindo Gisele Bündchen E a galera fala ali Que é um look simples Que é um look Que não é muito chamativo Mas se a gente pegar no geral Se tu faz uma réplica Do look original Pensando que tu tá trazendo Pra um contexto Pra um recorte De uma competição drag Vai soar um pouco pedestre sim A não ser que tu deixe isso Mais drag Eu gosto da Bettina Polaroid Nesse look Eu gosto de como ela faz Uma maquiagem mais soft Como ela usa peruca Como ela vive a fantasia dela De supermodel of the world Assim não é o look Mais forte da noite Mas eu não acho ruim Depois nós temos A Miss Ruby do oceano E eu esperava muito Pela Renee dela Porque ela é a Fashion Queen Da temporada Eu gosto bastante Da escolha dela Eu gosto bastante Do look dela Mas eu acho que ela pega Um look que é muito bonito Aqueles ombros caídos E enormes É muito drag É muito vilã É muito bom Quando ela traz pra Renee É menor Então eu acho que isso Vai na contramão Do que ela quer fazer Ela quer pegar aquele look E deixar mais drag E deixar mais interessante Deixar diferente Acho que o look dela É um look muito bonito Mas o look original Também é um look muito bonito E na minha concepção O look original ainda ganha Porque tem mais volume De ombro Digamos assim Depois nós temos Miss Miranda Lebrão E eu amo Eu amo a Sauron Eu amo Porque ela pega Um look muito grande Muito chamativo Ela dá a cara da drag dela Nesse look muito grande Muito chamativa Eu não acho ruim O colã que ela usa por baixo Aquela segunda pele Não sei que tira o umbigo dela Porque eu acho que faz parte Da fantasia da drag dela Recriar um corpo De uma supermodel Of the world Então ela tá mais ou menos Fantasiando esse corpo Fantasiando essa mulher Eu entendo o que ela faz E eu entendo inclusive O dente dela podre ali Durante a Runway Até pra sujar um pouquinho Dessa estética de beleza Dessa estética de perfeição Então eu acho que tá tudo Dentro dos parâmetros Eu gosto bastante Eu acho que é uma excelente noite Pra ela Depois nós temos Miss Organza E eu acho o melhor look da noite O melhor look da noite Porque ele é muito bonito O melhor look da noite Porque ela tá muito bonita O melhor look da noite Porque ela defende muito Essa Runway Pra mim ela é uma supermodelo Inclusive comparam ela A Laverne Cox Ela tá muito parecida Com a Laverne Cox Ela tá poderosa Ela tá exalando energia Exalando força Ela tá dentro do elemento dela Ela flutua nessa passarela É de uma beleza É de uma elegância É de uma força Em caps look É muito bom Depois a gente vai É a apresentação Da esquete dela Chuteira de trovão Eu vou começar dizendo Que eu tenho muito respeito Pelo trabalho das queens E eu entendo que não é O elemento de todas elas Lidar com a atuação Que elas tentaram fazer O melhor que elas puderam E eu acho que os maiores Erros dessa prova Foi da parte da direção Da parte de quem escolheu Da parte de quem planejou Esse challenge Porque uma coisa É tu lidar com o improviso Na sala de trabalho Com os alunos lá e tal E brinca com os recursos que tem Outra coisa é tu fazer isso Na televisão No primeiro momento Eu acho que deveriam ser Divididos em dois grupos Porque é muito difícil Tu colocar tantas pessoas No espaço pequeno Pedir que elas se destaquem E não virar uma cena Histérica Uma cena com muita coisa Acontecendo Ou acontecer de outras Drag queens Serem menos lembradas Mas se eu tivesse nessa prova Eu ia ser uma drag queen Menos lembrada Digamos assim Porque eu entendo Que dentro de um contexto Onde tu tem outras pessoas Dando a fala E precisando ter os seus momentos Até pra que a narrativa Se encaminhe E tu entenda Pra onde tu precisa ver Eu preciso diminuir A minha energia Pra que eu entenda o texto Então até agora Que eu tô conversando com vocês Eu sei o teor do texto Mas saber de diálogos De piadas Coisas desse tipo Ainda não sei Porque é muita informação Todo tempo Ao mesmo tempo Eu dividiria elas Em dois grupos Pra eu poder entender melhor O que que tá acontecendo E cada uma ter mais um espaço De mostrar o seu trabalho A segunda coisa Eu acho que é a marcação Dessa esquete Porque tem um caixão Ali no meio E daí elas ficam Como se fosse num jogral Em meia lua lá atrás E daí quando precisa dar fala Vai até o meio Fala, volta Vai até o meio Fala, volta Isso nas primeiras aulas de teatro A gente já diz Que não se precisa Se movimentar em cena Se tu não tem um porquê De fazer aquela ação Então é melhor Que tu fique parado Pra as pessoas Estarem mais atenção No que tu tá dizendo Do que no teu movimento Acho que esse movimento De pra frente da fala É muito teatro inicial Então eu acho que Precisava de uma marcação Uma marcação ajudaria Inclusive a equilibrar A poluição da cena Que era muita coisa Acontecendo Com muitas drag queens Ao mesmo tempo Mostrando o carão Falando, acontecendo coisas Então eu acho que Isso soa meio poluído Meio bagunçado Entende? Das atuações Eu gosto de todas elas Eu entendo que tem drag queens Que vão dar o seu máximo Sendo o mais estereotipado possível Porque entendem que é assim Que vai parecer Que elas tão tentando Tem outras drag queens Que baixam mais energia Porque acho Que isso ajuda a gente A respirar E conseguir olhar melhor Pra personagem Então assim Todas elas tem mérito Mas é difícil Tu achar uma drag queen No meio de tantas drag queens Fazendo tantas coisas E dando tanto texto E muita coisa acontecendo Eu destacaria Das coisas que eu acho Mais legal Primeiro a Kristen Soledad Porque eu gosto muito Da máscara que ela faz Eu acho que ela escolhe Um tipo de personagem Que é aquelas vilã Que colocam veneno No café e na bebida De alguém Então é de fácil identificação E no meio de tanta coisa nova Que tá acontecendo Quando tu olha Pra aquela personagem Tu já entende Mais ou menos Qual é a proposta O lance da máscara Que ela usa Com o olho fechado E outra aberta É genial É muito bom Funciona muito Muito, muito, muito E depois eu destacaria Também a Miranda Lebrão Que pra mim É a melhor coisa Que acontece Ela é muito boa Eu chego a respirar Porque ela tem um timing Mais natural Ela não precisa ficar Fazendo muito carão Ela tem corpo Ela tem voz Ela tem timing Eu gosto muito, muito dela Pra mim esses dois São os destaques Talvez a Trissom Porque ela tem Uma energia mais low Perto da histeria Que tava acontecendo na cena O que eu acho Que é totalmente natural E depois a Miranda Porque ela entrega tudo E ela é um personagem Um pacote completo Passamos até o momento Do Untucked A Ruby do Oceano Diz assim Eu não ganhei essa Eu fui salva Mas se tiver costura Eu vou ganhar Ela promete Do lado tá achando O Scarlett Que diz assim Tô puta porque não ganhei Acho que merecia ter ganhado Então toda semana A gente vai tá vendo Uma coisa mais ou menos assim Acho que deveria ter ganhado Até a gata ganhar Voltamos pro palco principal E descobrimos que Organza Vence o desafio da semana Eu acho que se for baseado Na Ruanway Ok Muito legal Acho que se for baseado No desafio de atuação Eu daria pra Miranda Lebron No Bottom 2 então Nós temos Tristan Soledad E nós temos também Dallas Deville O Lip Sync acontece É o Lip Sync Cachorrinhas da Luisa Sonze É uma música muito boa O Brasil tá entregando Muito nas músicas Que tão dando Pras drag queens performarem Eu não acho um bom Lip Sync no geral De ambas as queens Mas elas também Tavam todas amarradas A Tristan Ela não conhece a letra E ela não dubla Em algum momento Mas não acha Que ela tenha abandonado A dublagem É só porque ela não conhecia A letra E talvez não seja O estilo de música Que ela performa Não define né Quem é uma boa performance Ou não A Dallas Ela entrega bastante Às vezes beira o desespero Mas eu acho que ela Ela se entrega Ela vai Ela quer muito ficar Ela conhece a letra E ela manda melhor Nesse Lip Sync No final do dia então Tristan Soledad Sai da competição É a segunda eliminada E Dallas DeVille Continua na competição E vocês meninas O que acharam Do episódio de hoje Não deixa de comentar Aqui embaixo Com muito respeito Com muito carinho Deixe seu like Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais E no mais Se a Morgana vai indo nessa Eu deixo um beijo A todos vocês Porque vocês são lindos Mua Teres Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto